Voltei, meu povo, voltei. Vou abrir o Little Egg aqui, porque o resto tá tudo congelado. Veio um... Não sei aqui o que é isso. Pra congelar? Gente, não era pra congelar coisa nenhuma. Era só pra quebrar e montar o bicho aqui. E agora, gente? Gente, é que era o Ice Egg. Aí eu entendi que era tipo assim... Ice! Vodka ou água de coco? Pra mim, tudo faz. Minha gente, resumo da obra. Tô descongelando aqui, que não é uma palhaça. Ô, minha gente, vocês querem saber uma função que eu arrumei pra minha vida? Foi ter congelado esse bicho, gente. Aí pronto, gente. Depois você vai montando ele. Não sei se achei o auge, sabe? Não sei. Pronto, gente. Tá aqui o brinquedo. E aí vem esse bicho verde feio. Que eu também não sei pra que serve. E foi isso aí. Eu tive o brinquedão aí. É, foi isso aqui. Foi isso. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.